Veste Unicap 2018.2 Pro Licenciaturas. Experiência que faz a diferença. Você que está fazendo vestibular, pense na questão da formatura em pedagogia. Você tem um leque bastante amplo de possibilidades de ser absorvido pelo mercado. O que a gente vem procurando fazer aqui é aproximar cada vez mais o nosso aluno da realidade da escola. Quando chega no último período do curso, quase todos os nossos alunos já estão no mercado de trabalho. Veste Unicap 2018.2 Pro Licenciaturas. Experiência que faz a diferença.